Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte, gente, é um vídeo que vai trazer polêmica, cara, mas como eu sempre falo, futebol tem que ser estudado, futebol tem que ser aprofundado, a gente tem que mergulhar de cabeça nas discussões, mergulhar de cabeça no entendimento do jogo. Não adianta a gente ter uma opinião baseada em absolutamente nada e achar que isso é uma verdade, porque pode ser, mas pode não ser. E é aquilo, você pode querer acreditar na sua verdade, mas o jogo ele fala com a gente. Uma partida de futebol, ela se comunica com a gente, e a gente tem que entender cada nuance do jogo. Cada time tem uma história, cada time tem uma narrativa, mas a partir disso, sem comparar narrativas, sem comparar histórias, sem comparar capacidade desses times, acho que a gente pode mergulhar nos números, e os números nada mais são do que... do que acontece em campo, minha gente, do que acontece em campo. Então o que eu vou passar agora pra vocês pode parecer absurdo pra muita gente, mas é fato, é estudo, é baseado no que a gente acompanha e estuda e analisa diariamente pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Então pode daí ter certeza absoluta que o que vai ser dito aqui, vou até dizer a fonte, serviço de estatística em stat, usado por MasterCity, usado por gente pra cacete no mundo do futebol. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte, não estou falando que o time de 2019 é do mesmo nível do time de 2021. Óbvio que não é isso, o time de 2019 tá num nível que o time de 2020 não conseguiu alcançar, e a gente não sabe se o time de 2021 vai conseguir alcançar. Isso é um fato. O time de 2019 vai ter quase um teto. Campeão de Levan Cup, campeão paranaense, campeão de Copa do Brasil, uma campanha belíssima no Campeonato Brasileiro, é quase a temporada dos sonhos. Se a gente for pensar numa temporada dos sonhos do Atlético, podendo mediar pelo menos uma conquista relevante, seria mais ou menos o que aconteceu em 2019. Um elenco qualificadíssimo. Apesar de eu achar o time em reserva dessa temporada melhor. Um time de peças como Rony, como Bruno, como Marco, vários que ficaram na história do clube. A questão é, não dá pra generalizar que o trabalho feito em 2021 é 100% ruim. Não dá, minha gente. Não dá. Tem coisa boa acontecendo. É um time organizado. É um time que tem algumas falhas que realmente são gritantes. Pressão, incapacidade de recomposição pelo lado direito, último terço ali, principalmente momento de finalização, saída de bola, são situações que eu acredito que ainda vão melhorar gradativamente. Certamente vão melhorar gradativamente. Mas o que eu vou apresentar aqui é um time que está numa fase inicial, tem muito a crescer, muito a crescer. E eu acredito, naturalmente, que é um time que pode alcançar coisas grandes. Não sei como 2019. Eu não sou vidente, mas eu analiso o jogo, eu estudo o jogo, e aqui a gente consegue entender algumas situações e alguns méritos desse início de trabalho do Antônio Oliveira, que é o início de trabalho que eu considero professor, apesar dos erros. Seria muito, 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 muito improvável a gente ter um treinador que não errasse. Um treinador que não tivesse nenhum defeito. Um treinador que consertasse todas as situações e o time jogasse da melhor maneira possível. Não é isso que acontece em lugar nenhum. Acabou de terminar River Plate e Fluminense. O time do Roger estava sendo execrado. Meu pai mesmo falava que era um time que só ganhava na sorte. Foi lá e ganhou do River. Está classificado em primeiro no grupo da morte da Libertadores. Então a gente não pode generalizar um trabalho para o lado positivo, mas a gente também não pode generalizar um trabalho para o lado negativo. Beleza? Então vamos trazer os números de comparação da temporada de 2019. Uma temporada extremamente vencedora. Comparando com o time de 2021. A atual temporada. Antônio Oliveira no comando. Sabe? Porque eu acho que a gente começa a entender uma série de situações que dá para elogiar. Não é um crime você elogiar um trabalho que não está 100% perfeito. Não é um crime você entender que dentro de vários pontos ruins de um futebol burocrático em alguns momentos do jogo, existe um futebol intenso e organizado em outros momentos do jogo. Agora o trabalho é para aumentar esses momentos de domínio, aumentar esses momentos de muita intensidade. A partir daí você vai ter um atlético mais forte. A partir daí você vai ter um atlético que assim como o time de 2019, botava o rival contra as cordas e era soco porrada. Enfim. Mas vamos lá. Vamos trazer nossos pontos. E o ponto de número 3 é algo que eu acredito que seja meio óbvio. Duelos na defesa. Se a gente for comparar a defesa titular de 2019, passou por vários momentos. Por exemplo, a lateral direita teve momentos de Jonathan, a lateral direita teve momentos de Kelvin, de Madison. A própria Zaga chegou em algum momento com o Thiago, outro com o Bambu, outro com o Léo, outro com o Halter. Mas no geral, a gente tem uma diferença pequena. E obviamente, apresentando outro detalhe, é uma situação da gente ter um time com enfrentamentos diferentes. Mas mesmo assim, eu acho que é um mérito o time de 2021 estar melhor posicionado em algumas situações. Mas vamos lá. Duelos na defesa. O time de 2019 tinha 53% de aproveitamento nos duelos defensivos. Uma média tanto dos duelos pelo alto, tanto dos duelos por baixo. Então é um time que vencia a maioria dos confrontos no momento defensivo, quando tentavam desarme, quando tentava uma situação mais de confronto mesmo. E o time de 2021 tem o seguinte, 55%. Então é uma melhora, assim. Em relação aos desarmes, é 53% para o time de 2019 também. Mesma média ali dos duelos da defesa gerais é 53% para o de 2019. E só nos desarmes, é 53% para o de 2019 também. Os de 2021 é 55% nos duelos gerais e 54% nas questões especificamente dos desarmes. Então é uma vantagem em mais de um conceito. Agora vamos para o ponto de número 2. Controle de jogo. Porque na teoria, o time de 2019 era um time que controlava muito mais as partidas. Tinha muito mais noção do que acontecia no jogo. E ditava o ritmo. Afinal, a gente tinha um ritmista naquela geração. Então acho que a partir disso, algumas situações ficam bem escrachadas. Era um time que tinha mais capacidade de ficar com a bola. Era um time que sabia mais, tinha mais qualidade. Mas olha esses números aqui. 498, média por jogo, 498 passes para o time de 2019, 522 para o time de 2021. Acerto de passes, 427 em 2019, 450 em 2021. Porcentagem, 86 para ambos. Então, da mesma maneira que um time tinha o domínio da bola, esse time também tem o domínio da bola. E eu não acho que seja o de 2021 o domínio da bola em uma zona morta. Por exemplo, é uma crítica muito constante aos trabalhos do Barroca. Que o time só fica tocando bola na defesa. Eu acho que não é isso. Eu acho que o Atlético toca bola. Eu acho que o Atlético tem um controle do jogo. Eu acho que em vários momentos o Atlético realmente amassa os adversários. E eu acho que esse número é claramente ligado ao que vem acontecendo do nível de enfrentamento. O Atlético enfrentando times muito mais fracos. Mas até agora, é um número expressivo que mostra que mesmo com enfrentamento menor, o Atlético consegue ter um meio de comparação muito alto. O que eu estou querendo falar não é botar o time de 2019 do mesmo nível do time de 2021. Eu estou falando que mesmo nesse começo de temporada, a gente está chegando num teto altíssimo. Então, essa média de 86% nos passes é algo que precisa ser elogiado. Agora, vamos ao mais surpreendente, o ponto de número 1. Que é em relação ao chute no jogo. Se fala muito que o Atlético não cria. Se fala muito que o Atlético é um time que no último terço não sabe o que fazer com a bola. Então, eu vou apresentar alguns números. Chutes por jogo. Em 2019, era uma média de 13 chutes por jogo. Em 2021, uma média de 10 finalizações por jogo. Então, é uma média perto. A gente já fez uma análise de todo o mapa de finalização do Atlético mais cedo. Quem viu o vídeo de 6 da manhã, tem uma análise bem completinha. Vendo o trio de ataque, quem está acertando mais. Vendo onde o Atlético finaliza mais. Então, média de 10 em 2021. Média de 13 finalizações por jogo em 2019. Chutes no gol. 4.9 em 2019. 3.9 em 2021. O time de 2019 acertava mais o gol. Mas, pensando em porcentagem, os dois têm 37%. Então, como eu falei, cara. A intenção aqui não é elevar o time de 2021 ao patamar do time de 2019. Vou bater mais uma vez nessa tecla. A questão é... O time de 2021 tem méritos. O time de 2021 sabe ficar com a bola. Algo que o time de 2020 não conseguia. O time de 2021 tem uma segurança defensiva. O time de 2021 finaliza bastante no gol. Só que, a partir daí, entram outros pontos. Eu acho que, no final das contas, entra até mesmo qualidade do jogador. O time de 2019 era melhor. Então, o caminho... E eu acho que isso é muito mérito do treinador. O caminho vem sendo bem seguido. A questão é como conseguir fazer esse caminho ser extremamente proveitoso durante toda a trajetória. Mas, são números bem legais. Números bem chamativos que eu queria trazer para vocês. Para a gente ter um entendimento da atual fase do Atlético. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.